Jesus, o Messias Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus não lhe dá mais do que você pode carregar. Deus nos concede a cada dia uma página de vida. Não se preocupe, não tenha pressa. em meio às tempestades, confia em Deus. Mesmo enfrentando muitas batalhas, Deus sabe quem colocar na sua vida. Existem vazios que só Deus preenche. As nossas fraquezas nos ensinam. Acertamos, erramos e aprendemos. Sempre agradeça a Deus pela vida. Deus tem um plano para nós. ame seus inimigos. Faça o bem para aqueles que te odeiam. Reze por aqueles que te maltratam. Tenha fé sempre. Ame o próximo como a ti mesmo. Tudo é possível aquele que crê. Deus sabe o que é bom para você. Não tenhas medo. Lucas 12